Música Bom, seja assim um Treta News, então vamos direto para as notícias Um streamer estava jogando Dark Souls quando morreu e teve um ataque de raiva, confira Enquanto isso, o Felipe Neto postou um vídeo lendo comentários com sua namorada E um dos inscritos sugeriu que eles fizessem um vídeo de pegadinha Felipe Neto respondeu que não gosta desse tipo de conteúdo e que é tudo fake Ele não chegou a citar o nome do resende, mas mencionou um exemplo de vídeo em que uma pessoa está invadindo a casa da outra Confira o trecho E é sempre combinado Não, mas eu acho que é real É combinado É falso Mas eu tenho certeza que o meu ídolo fez de verdade É mentira É falso Tá? Mas eu sei que tem um cara que está invadindo a casa de... É mentira Não é verdade Eu não tenho culpa, Bruno Porra, não dá, cara Será que ele estava se referindo ao invasor? E por falar no resende Ivel, ele postou um vídeo entrevistando seu amigo policial No vídeo, resende diz que é complicado provar que ele é policial mesmo Pois iria expor seu nome e identificação Além disso, o policial confirmou que o invasor fica agressivo quando não toma seus remédios E que o invasor não vai ficar preso A entrevista não convenceu parte do público Pois o vídeo teve mais de 5 mil dislikes E muitos comentários duvidando dessa história Alguns acham que isso é uma deixa para uma possível segunda temporada Já que o invasor vai continuar solto Será que esse vai ser o último vídeo sobre o invasor no canal do resende? Apenas o tempo dirá Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima! Até a próxima!